NERDINHOS TENTUDOS FÃO DE JOGOS O hilo bem mais simples, mecanicamente falando, né? Não tem tanta mecânica de wipe, enfim. Ela é bem rápida, ela espama as habilidades com basicamente nenhum... Com nenhuma abertura pra você poder fazer os seus ataques, né? Nenhum tempo pra você dar aquela respirada, né? Então você precisa ser bastante ágil nas suas esquivas e também nas suas skills de mobilidade. Mas é basicamente isso. O boss tem muitos padrões que são marcados no chão, né? Em verde, aquelas áreas que a gente tá acostumado a ver de vermelho em outros bosses aqui, são verdes. E basicamente é mais uma Hell Gaia. Então tem vários padrões que vocês já estão acostumados da Hell Gaia. Que são os golpes em volta dela com a asa e com a cauda. Tem também aquelas corridinhas, né? Que são as corridas que são feitas pra dar counter. E são três tipos de corridas. As animações são diferentes, mas o rush é o mesmo e todas elas são counteráveis. E ela ataca muito, muito na frente dela, tá bom? Um pouco atrás, como quase todo boss. E ela tem algumas mecânicas poucas pra atacar dos lados. Então, dos lados, principalmente se você estiver na diagonal do boss, é ali um safe spot se você não quiser ser acertado de maneira muito contundente. Mecânicas pra ficar de olho, né? Aqui a Descaluda faz uma arena, prende todos os players dentro e marca os jogadores com uma cruz. E essa cruz tem que ser dirigida longe dos outros jogadores, porque elas vão causar ali uma explosão, né? Um truque é você tentar ficar próximo da beirada. Dessa forma, pelo menos duas das suas direções são direcionadas diretamente ali à parede. E você não vai machucar os seus parceiros. Agora, se você falhar em fazer isso, se você direcionar pra outras pessoas, aí fica bem complicado. Essa é a mecânica da qual eu tô falando. Então, vejam que dois jogadores estão marcados com as cruzes e eles falham em desviar, né? A animação é bem rápida. Eles acabam se acertando, né? Mutuamente. E acabam causando ali uma grande quantidade de dano. Além de um knockdown, né? Que pode ser muito danoso, porque ela cai logo em seguida já atacando. Uma mecânica que a Descaluda faz a luta inteira é essa, de invocar três círculos de explosão de fogo verde. E aí você só tem um safe spot pra você se dirigir. Geralmente é na frente dela, ou seja, é perigoso fazer esse tipo de esquiva, porque na sequência ela também faz ataques frontais. E o hitbox é maior do que parece. Essa skill também é bem perigosa quando ela atira penas. As penas são do tamanho de pedras, né? E você precisa ficar longe dessas penas, porque elas explodem na sequência. Mais uma vez aqui a arena, e vejam como três dos quatro jogadores foram acertados. Então, é uma mecânica ali que é complicadinha de fazer corretamente. Outra mecânica bem interessante é essa mecânica aqui dos alvos, né? Das pedras que vão alvejando. Você precisa ficar em movimento constantemente, né? De preferência em 90 graus, né? Tá te mirando aqui, você vai andando lateralmente. Ou usar a sua tecla de esquiva, porque essa habilidade dá dano e ela também estuna. Ela também vai te atordoar durante alguns segundos. Então é perigosa. A descaludo também tem outra mecânica muito interessante. De tempos em tempos, ela ruge e ela sumona, né? Ela invoca uma armadura. Dá pra ver no peito dela que ela tem uma placa circular. Então, com a armadura, ela vai ter dano reduzido, né? Receber dano reduzido, mas também recebe aquele dano de destruction, né? O weak point. Se você tiver skills com weak point, use. Se você tiver bomba de destruição, use também. Assim que ela é destruída, que essa armadura é quebrada, ela cai no chão. Tem um tempo ali de atordoamento. Ela regenera durante 5 segundos o HP de todos os jogadores. E ela também confere por 60 segundos um buff de 25% a mais de taxa crítica. Então, é uma luta muito focada em destruição da armadura da descaluda e também counters. Quanto mais você puder infligir counters no boss, melhor. Porque com cada counter, você acaba comendo uma grande porcentagem do life do boss. Aqui a gente tem um padrão, que é o padrão de fuga da descaluda, tá? Ela faz várias ilusões e passa voando por cima da party. E aí você tem a oportunidade de, no terceiro sobrevoo, você causar um counter nela. Esse counter só é possível se você tiver quebrado a armadura dela. Se você não tiver quebrado a armadura dela, ela vai sobrevoar, causando dano em todo mundo. E ela vai fugir garantidamente. E se você errar o counter nela, ela foge também. Mas se você tiver quebrado a armadura e acertar o counter, aí ela permanece no mesmo lugar. É como se você tivesse usado uma bomba de ferormone. Você continua a luta dali mesmo, sem ter que gastar um flare e sem ter que se realocar pra continuar causando dano no boss. E é isso em relação à descaluda. Não tem muito segredo. Vocês vão gostar de fazer essa luta de guardião. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Às 4 da tarde, das 4 em diante. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.